Faz aquecimento Reis? Faz aquecimento! Faz aquecimento Reis! Estou com um... estou com um... estou com um doce midinho... Claro! Um frísico mas não... 1, 2, 3! Aaaah... Perdão... Mais tu... Uuuuh... Tchau! Éeeeee! E que ele vai mesmo? Shhh... Só não estou no palhar... Ele ficou contente! Que isso foi isso? Já fala, mano! Já vou!